A montadora chinesa BYG pode lançar uma picape média com quase 500 cavalos. Quer saber tudo sobre esse lançamento? Fica com a gente até o final do vídeo. A BYG chegou há pouco tempo em território nacional e já está presente na maioria dos segmentos. Hatches, sedãs, SUVs e agora parece que ela está mirando no concorrido mercado das picapes médias. A informação vem direto lá da China, um site bem conhecido lá da China que fala sobre os lançamentos automotivos publicou agora nesse mês algumas imagens das patentes de registros do que seria a picape média BYG Falcon. Para falar a verdade, esse não é o nome dela, o modelo foi batizado de F e Falcon seria apenas uma sugestão. O design dessa nova caminhonete BYG é assinado por ninguém menos que o Wolfgang Eger. Para quem não conhece, esse cara é um designer veterano que projetou grandes sucessos na Audi. E hoje ele é chefe de design na BYG. Falando em design, ela apresenta um visual bem marcante nas imagens de registro, bem similar às versões que vêm sendo flagradas desde novembro de 2022 lá na China. A BYG F chega para competir diretamente com a Hilux, com a Ranger e com as demais picapes do segmento. A gente pode ver pelo registro a grada expandida com o logo BYG ao centro, que lembra bastante o estilo da Ford, principalmente nas versões Raptor. Assim como os faróis com DRLs que contornam a parte externa dos conjuntos óticos, que se conectam por uma barra dianteira em LED bem parecida com a F-150 Lighting. Os paralamas são bem destacados, racks de teto, aerofólio combinado com o Santo Antônio e até um modesto teto solar é possível ver nas imagens de registro. Em junho de 2023 foi feito um vídeo onde o suposto interior da picape havia sido revelado. Porém, é esperada a famosa central multimídia giratória, o Head-Up Display da Huawei e um visual bem clean e tecnológico, como é de costume já dessa montadora. Nas laterais, as barras do rack de teto ficam bem visíveis, ressaltando o visual mais esportivo da picape. E na traseira, por sua vez, vemos o conjunto de lanternas Full LED, que assim como as dianteiras, também são interligadas. Com base nas informações da imprensa chinesa, a picape deve ter cerca de 5,30 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,80 m de altura, o que já dá pra perceber que não vai ser um veículo urbano. A nova picape da BYG terá a plataforma DMI da montadora chinesa, ou seja, terá a proposta Off-Road. De início, o modelo será equipado com um conjunto híbrido plug-in que une o motor 1.5 turbo a gasolina de 139 cavalos a outros dois motores elétricos, que somam ao todo 489 cavalos. As baterias, por sua vez, devem ser de 38 kWh. Lá na China, a picape é voltada para entusiastas e para consumidores que desejam aproveitar as atividades ao ar livre. A picape BYG deve ser lançada até o final deste ano. Já aqui no Brasil, ela ainda não tem uma data de lançamento, mas acreditamos que ela chegue por aqui até o segundo semestre de 2024. Essa demora toda é por conta das burocracias na nacionalização dos lançamentos em território nacional. A nova picape BYG faz parte da linha Ocean, que já está presente no Brasil, então é natural que ela seja sim lançada por aqui. Na China, os veículos Off-Road estão ficando cada vez mais populares, assim como no Brasil, onde vemos uma crescente busca por SUVs e picapes que está a todo vapor. Inclusive, tem até hatches e carros populares sendo chamados de SUVs só para ganhar uma pontinha dessa fatia de mercado. É um absurdo que, infelizmente, o consumidor aceita, paga caro e ainda briga com você se você dizer para ele que ele não tem um SUV. É brincadeira? O que, para mim, está entre as piores coisas que um consumidor faz, que é defender uma montadora que usa e abusa com preços cada vez mais altos e sem valorizar o investimento dos clientes? Se bobear, até aqui nos comentários vai aparecer algum assim. Bom, falando em comentário, eu quero que você deixe seu comentário sobre esse lançamento, o que você achou da picape BYG? Será que ela vai se fazer sucesso por aqui? Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal e ajuda a gente a crescer aqui na plataforma. Para finalizar, estou recomendando esses dois vídeos que você também pode gostar. Por hoje é só. Seja bom, seja justo e seja legal. Tchau.